Agora Romão, você, diga aí tudo o que você quer falar a respeito do seu aniversário, do tiauzinho e dessa festa aqui. Fala Romão. Em primeiro lugar, Guilherme, eu quero cumprimentar você. Você foi uma conquista espetacular no futebol da esquina. Nada disso. Você está conseguindo fazer com que o clube cada vez cresça mais com o trabalho que você tem feito aqui. Parabéns. Nós fizemos aniversário e dá parabéns pra você. Tá bom, Romão. E com a sua família também, tá bom? Bom, eu quero lembrar que o ano passado foi tão rápido que nós estivemos lá no seu sítio e você fez aquela festa da mesa do queijo e vinho. Foi uma coisa tão legal, tão bonita e que passou tão rápido. Nem parece que foi outra. É isso daí. Romão, grande abraço pra você. Feliz aniversário que você faça a muitos e muitos. Que nós estejamos presentes. 77 anos. É isso daí. Obrigado por tudo que vocês têm sido aqui. Tudo bem. Tudo bem, Zé. Você, Zé. Zé do pé. Quantos anos que eu conheço você, Zé. Diga. Mais de 60 anos. Falou, Zé. Tempo pra caramba, né, Zé. Eu lembro que você levou uma fotografia minha na festa do Corinthians. Cadê aquela festa? Tá guardada mesmo naquela foto. Você falou assim, eu vou devolver pra você. Eu não devolvi mais. Fotografia desse garante, se me empresta, me devolvo mais. E você tinha o que naquela época que você falou? Uns 17, 18 anos. Não, você tinha o que que você falou? Cabelo? Cabelo. Você queria mostrar pra todo mundo. Falou, Zé. Obrigado. Grande abraço pra você ter vindo aqui. Depois nós vamos conversar, tá bom? Beijo. Tião, você já chorou bastante. Legal. E fala mais um. Dá um beijo pra todos aí. Olha, quando eu fizer 100 anos, eu vou chorar outra vez. Falou, Tião. Isso daí, Tiãozinho. Até mais. Beijo, Tião. Beijo, Tião.